Bom dia, Júnior Barbosa falando diretamente da Paulista e pedi pra todos conscientização pelo mundo melhor, ter paciência ao próximo, ajudar o próximo e que a gente possa desenvolver um mundo melhor, só depende de nós se nós nesse mundo não nos ajudarmos, só Deus e Deus acima de tudo, fé, companheirismo e muita força pra todos